E um dos suspeitos de ter participado da execução do policial militar foi apresentado hoje na delegacia. O corpo do PM foi encontrado na última terça-feira na invasão Buritizal, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Marcos Neves Serra, conhecido como Tabandido, se entregou ontem na delegacia geral. O depoimento dele durou mais de uma hora e meia. Segundo a polícia, Marcos ajudou a matar e enterrar o corpo do soldado Paulo Sérgio Portilho. A participação dele que nós sabemos que ele ajudou na abordagem e na reedição do policial também e que ajudou a levar até a ribanceira onde lá ele foi executado. Ele já tinha mandado de prisão por roubo e agora vai responder também pela execução do PM. Segundo a polícia, a quadrilha que estava instalada na invasão era comandada por um dos líderes de uma facção criminosa. Identificamos que a invasão é coordenada pelo traficante João Branco. Temos provas concretas disso. No momento oportuno vão ser apresentadas essas provas. Estamos concluindo o inquérito policial. Identificamos também o intermediário que faz essa ponte com o João Branco e com os comunitários. E pelo fato do poder público não estar presente e a legislação impedir, inclusive, eles acabam tomando conta do local. Este homem, identificado como Fábio Barbosa de Souza, conhecido como índio, ainda está foragido. Ele é quem teria reconhecido o policial no local e chamou os outros suspeitos para executá-lo. Ele queria comprar um loja de terreno lá e ele não adentrou na invasão. Ele ficou ali na parte ainda de asfalto e perguntou de uma das pessoas que estavam lá se tinha algum terreno à venda, valores. Quando o índio identificou que estava com a camisa da polícia militar, que tinha um escudo da polícia militar. E aí já foi falando, é polícia, é polícia. Começou a incitar. Aí já chegou o que se apresentou ontem aqui e mais outras pessoas que já identificamos. A polícia já tinha divulgado que seis pessoas participaram da execução do PM e três tinham sido identificadas. Mas agora que Marcos Neves se apresentou aqui na Delegacia Geral, esse número de envolvidos pode ter aumentado. Isso porque várias testemunhas já foram ouvidas e todas dizem que são os mesmos autores do crime. A polícia já tem o nome de quase todos, mas ainda vai divulgar. E em relação ao incêndio na invasão, o inquérito já foi aberto para investigar o caso. Sendo comprovada a participação de qualquer policial militar, nós temos o nosso regulamento próprio, nós temos a nossa legislação própria, será apurado e uma vez constatado a participação, será punido dentro do que é previsto. Pretendemos sim elucidar a questão do incêndio. Logicamente, quem participou do incêndio e cometeu-se deverá ser punido, seja ele servidor ou não. E no dia da liberdade de impostos, lojistas de um shopping da zona centro-sul da capital oferecem descontos de até 50% nos produtos. As placas de promoção chamam a atenção de qualquer pessoa, principalmente aquelas que pretendem economizar. Se todo dia fosse assim, qual seria a reação do consumidor? Seria ótimo, né? A gente iria ver que estava consumindo o produto e pagando o preço justo. O problema é que as ofertas são só por hoje. Quem aproveitou foi a dona Anitta. Estimula o comércio, né? O fato de não pagar o juro estimula o comércio. Com certeza, eu acho que as pessoas comprariam mais. Em algumas vitrines, as placas informam a diferença dos preços com a cobrança e sem o imposto. Os descontos chegam a 50%. E nós estamos com uma adesão bem grande dos empresários e uma coisa muito séria. Estão cumprindo mesmo de tirar os impostos. E o cliente vê o tanto de carga tributária que a gente paga, né? Todos pagamos, né? A campanha é da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem para conscientizar os consumidores sobre a alta carga de impostos no país. Então, nesse dia, o CDL Jovem, em parceria com o Centro de Compras, o Amazonas Shopping, a gente convidou os lojistas, mostramos a campanha, mostramos a ação, como é que é, a ação educacional. E eles entenderam e vão comercializar produtos sem imposto nesse dia. 61 lojas deste shopping na zona centro-sul de Manaus participam do Dia da Liberdade de Impostos. Em instantes, você vai ver que depois de 50 anos, a aranha marrom, uma das mais venenosas, é encontrada por pesquisadores em Manaus e Iranduba. Já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho